Fala pessoal, beleza? Boa tarde, mais um dia aí de correria aí. Estamos subindo a serra aqui, olha só o cheirão de lona de freio aí. Finalzinho de tarde já. Norte do Paraná aí. Enquanto você vê o caminhão aí pegando fogo nas lonas aí. Os automóveis não respeitam, você pode estar se lascando tudo, ele vem e enfia cara mesmo. Se estiver ultrapassando ali. Esse caminhão está capado, viu? E ele não vai tendo força. Ainda bem, está com 30 toneladas, né? Vai o irmão desse aí do lado, né? Ele acha que é mais novo, né? Isso aí é trocado. Estamos aqui perto, acho que falta 60 quilômetros para Mauá da Serra. Deixa eu parar nesse pulso aí, acho que pegou uma água aí. Depois eu volto aí, pessoal, pegar uma linha aqui, aproveitar. E só achar uma linha gelada aí. Tomar um cafezinho. Livrar, dar um esticado das pernas. Isso é bom, né? Deixa eu ver onde é que está o negócio de água. Não vou pôr ele na rampa aqui para não atrapalhar, né? Deixar aqui fora. Eles pegam a água ali. Depois nós voltamos, tá? Só um pouquinho. Não quer ir trocar. Não quer carregar a minha bateria ali. Mas acho que dá para gravar aqui um pedacinho da cidade. Mauá da Serra. Subimos uma serrinha ali. Agora... Estamos fazendo uns puxos aqui de Curitiba. Aqui para o Norte do Paraná. Por esses dias aí. Está só o ouro. Estamos no Vorvão ainda. Não troquei, não. Bonito. A cidade fica bem no alto aqui. Acho que aqui faz frio, viu? Mauá da Serra. Cidade alta. Mas é Norte do Paraná, né? Mas é calor, né? Só o ouro. Xiii, que bacanizado. Antes, antigamente, não tinha esse viaduto aqui. Era só... Era só ali por baixo. Cidade aqui é bem bacana, viu? Ela é pequena aí, mas ela é... Bem aconchegante. Mas não cresce, não, viu? Pouca coisa aí. Talvez aí para baixo. Algum... Loteamento, alguma coisa. Aqui na rodovia... Tem um pilo aí. Então é bom que não cresça também, né? Cidade que cresce mais, não presta. Bem alto aqui. É, Nortão Velho do Paraná aí. Deram uma rejeitada aqui, né? Aqui já está duplicado. Colocaram, ó... O guarda-reio e colocaram a divisão de... Com tela no meio da pista, né? Porque... Só falta fazer a passarela, né? Para as pessoas passarem agora, né? Se quiser passar dessa loja aqui para esse outro lado, você tem que ir lá embaixo, né? Protege, mas... Dificulta um pouco, né? Tinha que ter no mínimo a cada 100 metros aí uma passarela. Não sei, não digo. Mas uns 200 metros, 300 metros, né? Para facilitar a vida das pessoas aí, né? Gostoso de andar para cá. BR 376. Rodovia do Café, Norte do Paraná. Malouro. O que tem de importante nessa cidade? Será que está alguém que acompanha o canal que é daqui? Que nasceu aqui, morou aqui? Quem... Qual que é o gentílico de Mauá da Serra? Quem mora aqui? Mauá ser... Mauá serrano? Mauá serrense? Mauense? Eu gosto de saber qual que é o gentílico. O que é padroeiro daqui? Os católicos aí. Tem alguém importante que nasceu aqui? Deve ter, né? Toda cidade tem, né? Que tem implantação aqui não é pouco, viu, meu povo? O Paraná é o maior produtor de alimento do mundo. Olha um transgíris lá, rapaz. Perdido lá em cima. Na esquerda. Que que esse doido tá perdido ali, rapaz? É um cider. Acho que ele se puxa papel, pelo jeito. Não é lata não. Ela é o pessoal do papel. Aqui onde seus olhos vão alcançar é... É plantação. Soja, milho. Tudo que você imaginar. É isso aí. Esses coisas que vocês veem no meio que parecem umas estufas. São silo, né? Silo pra guardar aí as sementes, os alimentos. Tem café, tem laranja. Eita. Tomei um cafezinho bom agora há pouco ali. Dava só o ouro. Valeu, meus amigos. Dá um joinha no sinal e vai acompanhando aí. Se inscreve aí no canal, vai. Vou contar até três. Vou ver se você consegue fazer igual o Anan Santos. Vou ver se você consegue se inscrever. Ativar o sininho em menos de três segundos. Se você conseguir, eu vou dar um coraçãozinho. Fala aí, eu consegui. Um. Dois. Três. Conseguiu? Se inscreveu e clicou no sininho? Vou dar um coraçãozinho pra você agora aí. Se inscreve aí, eu consegui, gente. Beleza? Um abraço.